Dedicados a trazer novas soluções e fazer sempre melhor, a Spider Projetos investe em tecnologias e matérias-primas de ponta para oferecer os melhores produtos para os seus clientes. Se você já visitou clínicas multidisciplinares e que utilizam estimulação e integração sensorial, provavelmente você já viu os produtos da Spider. A empresa que iniciou suas atividades em 2011 em uma garagem simples, sem muitas pretensões, hoje é uma das mais conceituadas no Brasil e no mundo, na fabricação de equipamentos sensoriais e de fisioterapia. A Spider nasceu no final de 2011, começo de 2012, justamente de uma demanda de equipamentos seguros. Tudo começou quando eu fabricava agarras de parede escalada por hobby, que eu escalava como esporte e tudo isso nasceu daí. Eu via a necessidade, a real necessidade que eles tinham para os equipamentos e que fossem equipamentos seguros. Eu comecei a ajudar fabricando equipamentos para uma clínica em Campinas e, sem saber, eu acabei entrando nesse mundo maravilhoso que me apaixonou cada dia mais. Uma equipe especializada é responsável por todo o processo. Desenvolve os projetos, fabrica, instala e presta todo o suporte e manutenção necessária, com atendimento humanizado e personalizado. A gente sempre trabalha com essa linha, não só aquilo que está no nosso site ou aquilo que está no nosso catálogo, mas também aquilo que vai atender uma certa deficiência ou uma demanda específica, uma clínica específica. Além de uma vasta linha de produtos, a Spider também desenvolve projetos personalizados, de acordo com a necessidade de cada cliente. Todo o trabalho é realizado através de uma equipe especializada, de arquitetos e engenheiros, com foco principal na segurança e na durabilidade dos equipamentos. Criados em conjunto com profissionais da saúde, os equipamentos desenvolvidos pela Spider tornam o ambiente lúdico e atrativo e estimulam movimentos que ativam os sistemas sensoriais dos pacientes. A gente tem muito orgulho de ser a primeira empresa a trabalhar e nós estamos a cada dia trabalhando para ser melhor nesse quesito. Para a família Marques, o sucesso empresarial é consequência do amor e carinho empregado por toda a equipe em cada etapa do processo produtivo. Amor esse, que já foi passado para a filha do casal. A pequena participa ativamente do dia a dia da empresa e até auxilia no desenvolvimento de projetos. Já estamos com o nosso primeiro showroom na Califórnia, nos Estados Unidos. Estamos já programando a montagem de um segundo showroom na Alemanha. E daí para todos os outros continentes, se Deus quiser. Legenda por Sônia Ruberti